Em 2012, a tradição e a beleza do especial recorde de literatura, com duas emocionantes histórias. Eu nunca vi uma mulher como você, antes. Da obra de Eça de Queiroz, a tragédia da Rua das Flores. E de Jorge Amado, o milagre dos pássaros. O fenômeno que marcou uma geração como você nunca viu. Quem tá vindo fazer barulho? Cenas inéditas, os segredos dos bastidores, rebeldes para sempre.